E vem com a gente samba, vem com o meu, vem com o meu amor gel Para que mais a festa, com o que saia do Senhor Avares, me solta a cor, com o que saia do Senhor O que faz hoje, em euforia, e hoje com isso é o Senhor O que faz hoje, em euforia, e hoje com isso é o Senhor A boa gente quebra é um show, a carabona do tempo chegou Vamos sorrir, vamos gargalhar, hoje com isso vai começar É o Senhor, a boa gente quebra é um show, a carabona do tempo chegou Vamos sorrir, vamos gargalhar, hoje com isso vai começar Esse peinado é um peinado, é um peinado, é um peinado, é uma vez A gente quebra é um peinado, na one-feinado, é um peinado O que faz hoje, em euforia, e hoje com isso vai começar Porque agora, eu não sei, esse o Senhor E me demorou, que é um peinado, a gente quebra é um peinado E hoje com isso, em euforia, e hoje com isso é o Senhor É um peinado, hoje com isso é o Senhor E hoje com isso é o Senhor, a idade do olho, aqui chegou E o palhaço do rei que transformou Vem, vem, sonhar Extravagar A alegria Entre nessa fantasia Que vem com a gente sobra Vem, vem, sonhar Extravagar A alegria Entre nessa fantasia Que vem com a gente sobra Vem, 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 vem Música O que é o palhaço do rei que transformou Vem, 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 vem Oi, mas ali Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar E te amo Eu te quero bem Não tem que ir pra você lutar Não tem que ir pra você lutar Eu te amo, eu te adoro Teu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver correndo, pra te ver contando Quando a gente ama, não fez pra dinheiro Não se quer amar, não se quer amar, não se quer amar De jeito e maneiro, não quero dinheiro Quero amor de estado, de ver contando De jeito e maneiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Eu te quero bem Eu te amo, eu te adoro Eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Teu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver correndo, pra te ver contando Quando a gente ama, não fez pra dinheiro Não se quer amar, não se quer amar De jeito e maneiro Eu quero dinheiro, quero amor de zero Eu sempre espero, então eu me perco Eu quero dinheiro, eu só quero amar Eu te espero para ver se você vem Eu te amo, eu te amo Eu te quero bem A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não fez pra dinheiro Só se quer amar, não se quer amar De jeito e maneiro Eu quero dinheiro, quero um sincero Isso é o que eu espero Tudo ao mundo inteiro Eu quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não fez pra dinheiro Só se quer amar, se quer amar Se quer amar, se quer amar De jeito e maneiro Eu quero dinheiro, quero amor de zero Isso é o que eu espero, no meu mundo inteiro Não quero te ver, eu só quero amar Eu vou pedir pra você brincar Vou pedir pra você relar Eu te amo, eu te quero bem Eu vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você ligar Eu te amo, eu te adoro Meu amor, eu sou da letra Fiquei esperando, mas eu quei sorrindo Mas eu quei cantando Muita gente ama, não tem esse dinheiro Mas se quer, mas se quer, mas se quer amar De jeito nenhum, não quero te ver Eu quero, eu sou sincero, é só que eu espero Então eu fiquei, não quero te ver Eu só quero amar Alô, comunidade Alô, meu seu Jorge Agora, a gente vai começar Vamos começar essa festa Muitos senadores, comunidade do seu Jorge É com muito carinho Que a gente vem pra arrebentar Vamos lá, então, vamos lá Baixa isso aqui, ó O que que tá acontecendo? A única comunidade do seu Jorge Quem tá aí? É É Quem tá aí, tá ouvindo? É Vamos lá, com a comunidade do seu Jorge Com vocês agora Agora é com vocês Vamos lá, vamos lá Abriendo, 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 abriendo Jovem Vamos lá Vamos lá A bacana do circo chegou Vamos sorrir, vamos carcanhar O setor no meu coração é sol A bacana do circo chegou Apenas vamos no círculo seu, quantos horríveis vamos gargalhar O sentador vai começar a respeitá-lo, respeitá-lo é o público Tem brigadeiro e qualidade, que toca tudo ao doce e picolé O encanto, os sonhos de magia, que nem gostou de fantasia A China se originou, esta a China e o Renan, o mundo se esmalhou Na igreja de ouro, aqui chegou, e o palhaço do rei se transformou Ele vem sonhar, está a passar, a alegria, entre nessa fantasia E vem com a gente samba, ele vem sonhar, está a passar, a alegria Entre nessa fantasia, que vem com a gente samba, eleceu, eleceu o apogeu Animais amestrados, levantavam multidões Tavares, que são de bancos, conquistavam gerações De paixões, em euforia, e hoje em nova inspiração O círculo de sol, é o círculo de sol, é show A Dragon's Imperium é o show A cabana do circo chegou Vamos sorrir, vamos gargalhar O espetáculo vai começar, é show A Dragon's Imperium é o show A cabana do circo chegou Vamos sorrir, vamos gargalhar O espetáculo vai começar, respeitável, respeitável público Em picadeiro, igualidade E pouco algo tão doce que não é O encanto de sonhos e magia Que emoção de contagia Na cima se originou Precisa de me lembrar Do mundo se espalhou Da idade do ouro, a que chegou E o palhaço do rei se transformou Quem vem sonhar, quis avançar A alegria, entre nessa fantasia E vem com a gente samba Quem vem sonhar, quis avançar Quem vem sonhar, quis avançar